Música 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 Uma das principais angústias, tanto dos jovens da geração Y como das demais gerações, é na relação de liderança. De um lado, as gerações anteriores têm tido dificuldades em lidar com esses jovens. O mesmo vale para o momento em que um jovem Y assume a liderança de equipes em que a grande maioria dos subordinados são de gerações anteriores. Como esses jovens da geração Y podem melhorar a integração e aprender com os servidores de gerações anteriores? E como os servidores das gerações anteriores também podem ensinar e aprender com os jovens da geração Y? Bom, vamos falar um pouco de liderança. Como é que a liderança se envolve nessas circunstâncias? Primeiro é importante a gente lembrar como é a liderança do mais veterano. E agora que a gente já tem as duas figuras, quer dizer, não é só geração, mas eu tenho uma geração de veteranos e uma geração mais jovem. Vamos colocar a seguinte questão. Primeiro, nos últimos 20 anos, nos últimos 30 anos, a gestão, tanto pública quanto privada, ela sofreu uma transformação muito importante. Talvez a transformação mais conhecida aconteceu justamente na década de 90, durante o período que a gente viu surgir o movimento da reengenharia. E a reengenharia, independente de todos os aspectos que ela trouxe, tanto os negativos quanto o ruim, ela fez uma mudança importante no modelo de gestão. O que significa é que o gestor, que era de um jeito, era formado de um jeito até então, ele teve uma mudança na sua formação. De modo que os gestores atuais, os gestores que nós vemos hoje, quer dizer, os que estão assumindo a posição de gestores, eles de alguma forma foram alavancados a essa posição nos últimos 20 anos. Ou seja, nesse novo modelo de gestão. E o novo modelo de gestão, ele traz alguns aspectos mais fortes. Quer dizer, houve muito mais tinta em cima do foco do resultado, ou seja, os gestores foram mais cobrados pelos resultados e houve também muito mais tinta na condução do processo ou da disciplina que o processo precisa ter. Ou seja, o gestor, nesses últimos 20 anos, ele foi pressionado, cobrado, desenvolvidos para cuidar do resultado e cuidar do processo. Zelar para que o processo acontecesse da maneira que foi estabelecido. Bom, eu tendo gestores que foram forjados assim, o que ficou para aquele terceiro pilar da liderança, que a gente já sabe que faz parte do pilar da liderança, que além do processo, além do resultado, tem um pilar que é o pilar da equipe, ou o pilar das pessoas, da gestão das pessoas. Esse pilar da gestão das pessoas impacta em algumas coisas. A motivação das pessoas, o senso de equipe, mas principalmente o desenvolvimento desse profissional. O que aconteceu nesses últimos 20 anos? E aí, em todos os setores, houve uma transferência na responsabilidade pela gestão de pessoas, dos gestores, propriamente dito. Essa transferência aconteceu para os departamentos de RH ou para as pessoas que estavam tomando conta do RH das empresas, das empresas públicas e das privadas. Ou seja, o que aconteceu com esse gestor? Ele foi desenvolvendo muita competência para o resultado, muita competência para a gestão do processo, mas ele foi diminuindo as competências dele na gestão de pessoas, transferindo essa responsabilidade para o RH. De uma forma geral, os gestores perderam um dos pilares da liderança, que é a gestão das pessoas. Esse gestor vem vindo nessa toada, nesses últimos 20 anos. O que acontece com ele agora? Primeiro, a gestão dele está deficiente. Por quê? Mesmo que o RH seja extremamente competente, ele não consegue dar, de uma maneira satisfatória, vazão a tudo que acontece com esse pilar, que seria a responsabilidade da liderança. Ou seja, nós temos que desenvolver essa liderança, que é uma liderança que está com um pilar mal desenvolvido, que é o pilar da gestão de pessoas. Os gestores mais veteranos têm essa deficiência nesse pilar. Ou seja, as repartições, os departamentos, as empresas, precisam cada vez mais resgatar a gestão de pessoas como parte das atribuições dos líderes atuais. Esse é um aspecto. O segundo aspecto, com essa deficiência dos gestores mais veteranos, os profissionais mais jovens que entram no mercado, que entram no ambiente de trabalho, eles têm uma deficiência também, que é justamente a deficiência do modelo, a deficiência daquele gestor que estabelece a referência, que serve como inspiração, que serve inclusive como aspiração para esse jovem, como aspiração do cargo que esse gestor tem. Esse jovem não enxerga nesse gestor. Por quê? Afinal de contas, esse gestor está ultra atribulado com os próprios trabalhos que ele tem que dar conta e ultra pressionado pelo resultado que ele tem que apresentar. Então esse gestor, de alguma maneira, ele se omite um pouco desse modelo que ele tem que estabelecer para o jovem. O que acontece com esse jovem que entra, e ele já não é mais um jovem tão jovenzinho assim, ou seja, nós já estamos falando de uma geração que já chega aos cargos de liderança. Nós temos já hoje uma parte da geração Y atingindo cargos de liderança. A última pesquisa que saiu ano passado já está estabelecendo uma estimativa de 20% a 25% dos cargos de liderança no setor privado são ocupados por jovens da geração Y. Esse jovem chega na liderança focado em resultado, que é o modelo, focado na gestão do processo, mas com um gap, um problema de referência muito grande. Ou seja, ele também não sabe liderar pessoas. Só que diferente do veterano, que aprendeu de alguma forma a lidar com essa pessoa por conta do próprio exercício da liderança, por conta do próprio desafio que ele enfrentou, esse veterano, de alguma maneira, ele consegue conviver, mesmo não sendo suficiente ou mesmo tendo deficiência no aspecto de pessoas. Mas ele consegue dar conta com a experiência que ele tem. O jovem que não tem tanta experiência no trato com a pessoa, ele começa a ter dificuldade na hora de exercer a liderança. E o que a gente vê com mais quantidade, ou pelo menos a maior frequência, são dois tipos de jovens líderes. E eu diria que esses dois tipos têm sido muito constantes de ver. Ou eu tenho um jovem líder muito frágil, mais amigo da equipe do que realmente um líder, ou seja, ele tem dificuldades de dizer não, ele tem dificuldade de impor a autoridade dele, ele acaba dividindo ou democratizando todas as decisões que ele tem que tomar. E não é que é ruim essa democratização, mas ele como líder, em algumas circunstâncias, ele precisa exercer uma decisão mais solitária, ele tem que correr. E se você vê que faz parte do papel de liderança, o que eu vejo é muitas vezes esse jovem, com essa falta, ele é um pouco mais frágil. E assim, a liderança dele é um pouco mais amigável, mas é muito mais frouxa. Ou seja, não é uma liderança de impacto que realmente provoca mudança. Do outro lado, eu também tenho visto um outro tipo de jovem líder surgindo. Quer dizer, não só esse, mas um outro jovem surgindo, que é um jovem extremamente focado em resultado, extremamente focado em processo e muito focado na autoridade que a liderança é posta para ele. Então, ele é muito focado na liderança pela autoridade. Então, ele é um jovem um pouco mais agressivo, sem muito tato com as pessoas, ele é muito pragmático, mas ele bate muito forte nas pessoas. Ou seja, ele lembra muito o modelo de liderança autocrático, que a própria geração X, ou seja, os próprios veteranos, mudaram isso nos últimos 30 anos. Esse modelo mais, manda quem pode, obedece quem tem juízo, era um modelo da liderança antes da década de 80, que a própria geração de jovens da década de 80 e 90, ou seja, os veteranos de hoje, eles foram os primeiros a contestar essa liderança autocrática, manda quem pode, obedece quem tem juízo. O que eu tenho visto agora é esse modelo de liderança voltando em alguns jovens. Ou seja, o jovem exerce uma liderança fraca ou uma liderança muito autoritária, mas por um problema, porque ele não teve um modelo de liderança, porque os líderes mais veteranos estão muito ocupados em estabelecer o resultado e o processo. Então, a gente tem já, e só no próprio problema, já tem a solução. Ou seja, o líder tem que começar a exercer a sua liderança muito mais pelo aspecto educacional, muito mais no exercício de uma mentoria, sendo modelo de liderança completo para os seus jovens, a sua equipe. E o jovem de hoje, ele tem que mudar e começar a olhar os mais veteranos como modelo de liderança, e não ficar alugando um modelo de liderança estereotipado nos livros ou modelos ditatoriais, quer dizer, o líder é aquele que manda e todo mundo obedece. Não, o líder é aquele que conquista e a equipe vai porque ele conquistou, porque ele tem talento, ele sabe chegar no resultado, mas principalmente ele sabe olhar para as pessoas. Esse jovem, ele tem um desafio, que é se desenvolver na liderança. Eu diria que talvez para os jovens profissionais, a maturidade que está faltando, a maturidade corporativa de um modo geral, essa falta de ele ter sido exposto mais cedo no mercado de trabalho, essa maturidade, ela faz um pouco mais de falta quando ele atinge a liderança. Então, um bom modelo para esse jovem é se aproximar de líderes, já que ele consegue respeitar. Ele se aproxima desses líderes e divide com ele os aspectos de liderança que ele pode exercer. Eu acho que aí a gente tem um bom espaço e um bom modelo para exercer uma nova liderança, ensinando os jovens a serem líderes e dando um novo modelo, uma nova chance para os veteranos de não mais se omitirem nessa gestão de pessoas, e sim montarem os seus líderes. Eu costumo dizer que na questão de liderança, o que importa para o líder, seja de qual geração, de qual idade é, o que importa para o líder não é o resultado que ele dá, não é o controle do processo que ele tem, ser perfeito ou não. O líder vai ter um legado só na vida dele, na trajetória de vida dele, e esse legado são os líderes que ele formou. O líder que não forma outros líderes não tem legado, ele pode ter resultado, ele pode aprender, mas o resultado é só uma lembrança. O líder que ele formou é um legado para o futuro. Aí fica o meu convite para você. Música Música Legenda Adriana Zanotto